Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje eu trago mais um vídeo para o canal e esse vídeo, eu creio que toda mulher tem curiosidade, né? De saber o que tem na cozinha da outra. Talvez algumas não, quer dizer, às vezes não, mas algumas sim. Então vamos para o vídeo? Vem comigo! O vídeo de hoje é... O que eu tenho na minha geladeira? Podem ver, essa é a minha geladeira. Por fora. Mas o que eu tenho por dentro da minha geladeira? Vamos começar pela parte de baixo. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma leiteira de suco de maracujá, a minha manteiga coalho, que eu não fico sem ela, o meu leite, que eu sempre bebo quando estou com azia, o meu suco, que eu vou até pegar, porque eu vou para o quarto, eu vou precisar beber. Aqui tem um resto de leite condensado, aqui tem extratomate, de tomate e aqui tem ave. Olha, um restinho de uva passas e um restinho de ameixas ainda, gente, que eu fico comendo. Na parte de baixo tem aqui aquela sobremesa Miss Daisy, que eu comi, mas eu não gostei muito, que é de chocolate meio amargo. Tem uma pizza calabresa da sadia. Vocês podem perceber que a maioria das minhas coisas aqui é da sadia. Por quê? Porque o meu esposo, ele trabalha na sadia, então ele traz as coisas de lá. Aqui embaixo tem meio coco, que o meu marido partiu para fazer doce para mim. Aqui tem dois tomates dentro dessa sacolinha. Aqui não tem nada. Aqui tem duas beterrabas que eu uso na alimentação e nas vitaminas. Aqui não tem nada. E aqui tem alguns legumes que eu estou precisando renovar o estoque. aqui. E vamos para a porta. Aqui na porta tem dois ovos. E aqui, gente, olha só. Os ovos, na verdade, ficam aqui, mas não couberam que foram 30 ovos. Então, eu coloquei ovos aqui, ovos aqui, junto com os caldos quinoa, de carne, de galinha, de bacon. Mais aqui, carne e galinha. Aqui são as goiabadas que meu esposo traz lá da sadia. Eles dão de sobremesa. Tem quatro goiabadas e um doce de leite, metade de uma cebola e embaixo aqui tem minha água, minhas águas. Eu não fico sem água. Aqui tem a minha pimenta calabresa, aquela pimenta vermelha, dedo de moça. Tem meu vinagre de maçã, tem meu ketchup. Aqui tem meu soro fisiológico. Soro fisiológico? Isso. Soro fisiológico, maionese, requeijão, mais água. Embaixo, gente, deixa o meu dedo apitando porque a porta está aberta. Mais água aqui embaixo. Aqui tem leite de coco. Isso, leite de coco. Lá embaixo, aqui embaixo tem esse suco de uva aqui que parece vinho. Eu não consigo nem tirar de tão pesado. suco de uva. Suco de uva da Aurora que tem um gosto muito forte de vinho, gente. E mais água, tá bom? Então, essa foi a porta. Ah, tá. Esqueci de mostrar aqui, ó. Aqui, gente, ficam as minhas águas tônicas para eu beber quando eu comer alguma coisa que me fizer mal, tá? Isso aqui é água tônica, não é cerveja, não. Ó. É tônica, ó. Tônica da Antártica. Aqui é salsicha e linguiça. Então, agora vamos para a parte de cima e se preparem. Gente, isso aqui tá barrotado de produtos da Sadia. Porque é assim, os funcionários que trabalham lá têm direito a todo mês um kit que é uma caixa cheia de produtos da Sadia. Então, aqui tem muita coisa. Isso aqui, se eu não me engano, é almôndegas, linguiça calabresa, aqui é pão de queijo, aqui é mini chicken, gente, carne moída, linguiça com bacon, linguiça de frango, metade de mortandela, lasanha bolonhesa, aqui é carne de porco, é costela, costelinha de porco. Gente, tem tanta carne aqui que eu não sei nem mais aqui mostrar a vocês. Isso aqui eu não sei o que é. Aqui eu acho que é bife. Aqui eu acho que é bife que meu marido colocou no saco. E eu tô tentando ver o que é aquilo lá, ó. Isso aqui, ó. Isso. Não, é só que ele tá tudo ganhado. Isso aqui é... Gente, eu não sei o que é isso. É difícil de tirar, gente. É pão de queijo, gente. É pão de queijo. Adoro, 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 adoro. Deixa eu arrumar isso direito aqui, senão a porta não fecha, tá? Então vamos colocar isso no lugar. Começou lá ficar de novo aqui. Deixa eu tentar colocar isso direito aqui, senão a porta não fecha. Então, isso aqui eu não sei o que é. Ah, é batata, gente. Isso aqui é batata pra fritar, tá? Almônia e linguiça. Mais em cima tem filezinho de frango, tem grumete, tem várias coisas. E aqui na porta tem duas caixas de hambúrguer. E aqui tem essa coisa aqui que eu não sei o que é. Deixa eu ver aqui. Frozen Tickets. Não sei o que é isso. Deve ser pra fritar. Olha, meu marido que sabe, né? Bom, gente. E aqui fica o compartimento de gelo e você vira assim, ó. Viu? O gelo cai todo aqui nessa gaveta e você retira, tá? Aqui, se eu não me engano, isso aqui também. Alguma carne que minha esposa colocou aqui. Bom, eu vou fechar porque ela tá pitando. E foi isso, gente, que eu tinha pra mostrar pra vocês o que eu tinha, o que eu tenho na minha geladeira. É lógico que daqui uns dias eu vou ter muito mais coisas, porque tá faltando meus iogurtes, tá faltando meus actíveis, café da manhã, actíveis, café da manhã. Tá faltando algumas sobremesas que eu gosto, que eu ainda vou comprar. Eu vou ver se eu vou lá pra segunda-feira comprar as coisas que estão faltando ainda. E tá faltando comprar ainda mais carne moída, ervilha, milho verde, azeitona e algumas coisas que eu gosto, né? Sorvete, dois potes de sorvete, um napolitano e um de flocos pra colocar aqui dentro. Aí sim, completa tudo aqui. Gostaram do vídeo? Deixa seu joinha pra mim. Afinal de contas, não é todo mundo que abre a geladeira pra você ver o que tem dentro. Eu abri a minha. Você teria coragem de fazer o mesmo? Eu te desafio. Deixa seu like pra mim. Não esquece de clicar no sininho, ativar as notificações e se inscreve no canal pra me ajudar a crescer aqui no canal e bater a meta de 10 mil inscritos. Gente, por favor, clica no sininho e ativa a notificação. Assim que você clica no sininho, você tá ativando a notificação. Então, se inscreve e clica no sininho. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, curte, compartilha e não esquece de se inscrever. Deixar seu joinha pra mim, tá bom? Um grande beijo. Espero que você tenha gostado. Tchau! Tchau!